Os jornais velhos são de 1991, data que entrou para a história do Maranhão. Pela primeira vez, um papa pisou nestas terras. No dia 14 de outubro daquele ano, desembarcava em São Luís, João Paulo II. E nas comemorações dos 25 anos dessa inesquecível visita, o Museu de Arte Sacra apresenta uma exposição com peças, como cálices, louças e roupas usadas por ele naquela época. Tudo o que tem aqui conta um pouco dessa trajetória. Quando o papa, que hoje é santo, percorreu as principais ruas e avenidas de São Luís e realizou duas missas, uma na igreja de Santo Antônio e a outra no papódromo, que infelizmente acabou sendo abandonado. Estes acontecimentos são lembranças bem vivas na cabeça de Dona Maria da Graça. Aquele solzinho forte, nós ali, aquela multidão de gente olhando ele, celebrando ali muitas bênçãos de Deus, muitas chuvas de graças. A exposição, que vai ficar aberta ao público até o dia 11 de setembro, é resultado de uma pesquisa minuciosa, que durou em torno de dois anos e meio. Esse é um trabalho de seis meses, quatro meses, desde janeiro nós estamos atrando essas peças. As pessoas que vierem aqui, de nossa exposição, elas vão encontrar aquilo que foi usado pelo papa. O que é o papa?